O rapaz, meio novinho pra ser barmeno, não? Meio velhinho pra formatura, não é não? De tudo que tem aqui, por que o mapa? É o maior tesouro que nunca foi achado. Cinco bilhões, fácil. Mas é só história. Eu vou discordar. Há 500 anos, a minha família achou a maior fortuna do mundo. E foi traída. As pessoas já procuram há anos em vão. Os dois giram as chaves no sentido horário ao mesmo tempo. Brigadão, hein? Quase me mataram. Sentido horário, Sully. Era 50% de chance, eu chutei. Deu pra ver. Mas a viagem não era só pelo ouro. Era por algo muito mais valioso. Essa cruz tem uma história muito trágica, de sangue. Quase certeza de que ele é minha só me matar. Ah, isso não vai ser legal. Não deixa de pegarem. Você ia me abandonar lá. Alguém tinha que pegar a cruz. Seu irmão acreditava que tinha uma peça final. Você conhece o meu irmão, Sam? Você não tem ideia de quem está ajudando. Por que mais você não está me contando? Ao vencedor, os prêmios. Como é que eles vão tirar aquilo daqui? Oi. Solta aí, gente. O que é isso aí na sua casa? A puberdade já vai chegar, rapaz. Deixa crescer.